A gente está de volta com o nosso SBT Interior, que hoje é dia nacional de combate ao glaucoma. 2% dos brasileiros sofrem com a doença. E se a medicina não avançar, gente, e o diagnóstico não acontecer antes dos 40 anos, em 2020, serão mais de 80 milhões de pessoas no mundo com glaucoma. O exame é rápido, leva menos de um minuto. Não dói e pode ser feito em qualquer pessoa. Para saber se o paciente tem glaucoma, é medida a pressão do olho. A doença não tem cura, mas pode ser controlada com medicamentos e até cirurgia. O tratamento consiste em controlar a pressão ocular. O glaucoma é incurável, mas controlando a pressão antroocular, a gente controla a progressão da doença e aí há a total capacidade de se impedir o surgimento da cegueira. O tratamento é feito com colírios, lasers, cirurgias, todos objetivando a redução da pressão e a não progressão, a não piora dos danos ao nervo órtico. O glaucoma atinge 2% dos brasileiros acima dos 40 anos, cerca de 1 milhão de pessoas. No mundo, estima-se que existam quase 8 milhões e meio de pessoas. O glaucoma é uma doença hereditária progressiva causada pelo aumento da pressão intraocular, que lesiona o nervo órtico. Em 80% dos casos, se não for tratado, pode evoluir para a perda total da visão. Segundo uma pesquisa da Inglaterra, se a medicina não avançar e os diagnósticos não forem feitos o quanto antes, em 2020, o mundo terá 80 milhões de pessoas com glaucoma. 20 milhões podem perder a visão em decorrência da doença. Por isso, campanhas como esta são tão importantes. Maria Cecília descobriu o glaucoma há 10 anos. No ano passado, ela fez cirurgia nos dois olhos e continuou com o tratamento. A dona de casa ressalta como é importante o diagnóstico precoce. Você vai perdendo o lateral da visão e como você enxerga no centro, no meio, você acha que está enxergando. Você está entendendo? E se você não frequenta um médico, não faz um preventivo, de repente você fala, nossa, não estou enxergando nada. O que perdeu, perdeu também. Como a doença não provoca nenhum sintoma, o oftalmologista diz que é imprescindível procurar um especialista e fazer uma consulta todos os anos. O que se pede é justamente isso que estamos fazendo aqui hoje, levar a informação, levar a informação para a população, porque a doença tem uma característica silenciosa e as pessoas sabendo da necessidade e da importância do exame preventivo, certamente a gente vai estar evitando que a cegueira venha a ocorrer em um percentil elevado de pessoas. A Célia faz acompanhamento no oftalmologista direitinho, mas aproveitou o mutirão para fazer o exame. Com ela está tudo certo. Todo ano eu vou no oftalmo, faço os exames necessários, mas tudo normal. É importante prevenir. É, tem que prevenir, né? Porque você sabe que é uma doença séria e a gente não pode brincar, né?